Muito bem, a gente já está de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 52 minutos, tem dica especial, dá massinha na tela para você que nos acompanha. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S, lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana, o Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. 11h52, eu tenho um abraço especial para mandar para o Grande Vitória, todo mundo assistindo a gente lá na Zona Leste da capital, tem um aniversário especial, não é, diretor? Qual que é o nome do curumim que está fazendo aniversário? Qual o nome da mãe dele? A Luciane, lá do Grande Vitória, acabou de ligar para a equipe do programa agora dizendo o seguinte, olha o meu filho, o Carlos Stevenson. O Carlos Stevenson está fazendo aniversário hoje lá no Grande Vitória, está completando sete anos, é isso? Sete anos o Carlos Stevenson e recebe aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Podia ter mandado uma foto, a gente exibiu aqui sem problema nenhum. Como a gente vai fazer agora? Com o meu amigo Van Damme. Coloca o Van Damme aí na tela para mim, diretor. O Van Damme, na tela do agora, lá na feira da Panaí, mandou essa foto dizendo que esse tabaqui está reservado para mim. Conversa, né, Van Damme? Só está me enganando, rapaz, conversa essa. Ele está junto com o seu Omar, que está segurando o peixe, com o Oseias, com o Israel e com o Emerson. Todo mundo lá na feira da Panaí, assistindo ao programa da comunidade. Obrigado todo mundo da Panaí pela audiência. Valeu, Van Damme. Van Damme que está aí de barba, está meio jogado. Está fazendo o programa da Tatiana Sobreira, né, diretor Ivan Nascimento. É, diz que está agora. É o cameraman da Tatiana Sobreira, que amanhã, a partir das 10h50, está aqui também na tela do SBT. Que está assistindo o programa também lá na Zona Leste, no Jorge Teixeira. É o querido seu Cristóvão, pai Damônia e Xavier Ribeiro. Seu Cristóvão, a dona Alice, todo mundo assistindo o programa, junto com o Reginei, o esposo Damônia, lá no Jorge Teixeira. Obrigado a toda essa família maravilhosa pela audiência aqui no programa agora, o programa da sua comunidade. O que tem mais aí? Tem mais abraço aí, diretor? Tem não? Será que a gente pode trazer a informação da prisão daqueles peruanos por tráfico de drogas? Pode ser? Olha, num sábado, quatro pessoas acabaram presas por tráfico de drogas lá no porto da Manaus Moderna. Dois peruanos traziam 16 quilos de cocaína para uma mulher que aguardava o entorpecente em um táxi aqui na capital. Todos eles acabaram sendo autuados em flagrante e encaminhados para o distrito policial da Praça 14. Também foram apreendidos três celulares e R$ 1.600. E ainda segundo a polícia, o entorpecente vinha de Tabatinga, na fronteira, com a Colômbia e o Peru. Tá aqui a droga, é cocaína pura, olha. Um carregamento de cocaína pura que vinha de barco. Olha, o que a gente percebe com essa apreensão aqui, a gente pode estar falando isso aqui, mas é uma impressão que a gente tem pela quantidade de casos que noticiamos aqui todos os dias. E pelas últimas apreensões que vêm sendo feitas pela Secretaria de Segurança Pública, pelo DENARC, a gente observa que agora essa pequena apreensão de drogas é resultado de uma pulverização. O narcotraficante que opera essa rota de Tabatinga para Manaus não está se arriscando a mandar mais a droga em grandes quantidades, porque corre o risco dela ser interceptada e um prejuízo grande para o cartel de narcotráfico. Então, essa pequena apreensão traz para a gente essa informação que eles estão pulverizando. Há essa possibilidade dessa droga estar sendo pulverizada em pequenos lotes e continua operando, infelizmente, dentro de barco. Isso aqui, essa droga vinha sendo transportada de Tabatinga para Manaus em um barco de linha. Dois peruanos eram responsáveis pelo entorpecente. Houve uma denúncia anônima e aí a polícia ficou ali na espreita, aguardando na tocaia a chegada do entorpecente. O entorpecente chegou no porto da Manaus, Moderna, e quem receberia a droga era uma mulher. Ela recebeu. E aí a polícia ficou aguardando ela receber a droga e no momento em que ela chegou no táxi, a polícia prendeu os dois peruanos que traziam o carregamento e também a mulher e o taxista. Eles foram levados ali para o distrito policial da Praça 14. Foi uma prisão realizada pela ROCAM, a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, que, como sempre, opera com muita precisão, com muita destreza e traz aí para a gente menos drogas circulando na capital. Um carregamento valioso, viu? Essa quantidade de cocaína por aí é um carregamento valioso e pode ter certeza. É um tombo e tanto no tráfico de drogas que opera essa Rota Solimões e que faz de Manaus um entreposto importante para a distribuição desse entorpecente. Parabéns à ROCAM e ao trabalho da polícia que rapidamente tirou de circulação. E, principalmente, parabéns ao cidadão de bem que teve a coragem de denunciar. Por meio da sua denúncia, a polícia vai vencendo aí, vai vencendo essa luta, essa guerra, na verdade, contra o narcotráfico. São 11 horas e 57 minutos. Uma boa tarde para você que se liga com a gente. Vamos falar agora de um destaque de polícia que vem da Zona Leste de Manaus. Me dá as imagens do Jorge Teixeira na tela primeiro. Essas são imagens do Jorge Teixeira, imagens do trabalho do Instituto de Criminalística recolhendo quatro corpos. Quatro corpos da mesma família. Quatro pessoas mortas, brutalmente executadas. A polícia desconfia que haja uma rixa por conta do tráfico de drogas e que o crime tenha sido encomendado. Mas, na realidade, o que esse crime traz para a gente é a ideia de que o tráfico continua matando. O tráfico de drogas continua matando de maneira fria, executando famílias inteiras como esta que perdeu a vida no Jorge Teixeira. 11 e 58 é destaque de polícia na tela do programa da comunidade que você acompanha aqui. A área é considerada vermelha e, por isso, nem vizinhos e familiares quiseram falar com a imprensa. O crime foi aqui na Rua 7, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, aqui de Manaus. Segundo informações de testemunhas, eram por volta das seis horas da manhã, quando quatro homens armados com escopetas e pistolas chegaram em um vectra vermelho. Eles invadiram esta casa e mataram quatro pessoas da mesma família. Foram mortos o pai, Francisco Marques, de 60 anos, o filho dele, Luiz Carlos, de 25, e dois sobrinhos, Vinícius dos Santos e Pedro Cassiano, de 21 anos. A mãe das vítimas estava na casa, mas conseguiu fugir. O outro filho dela não estava na residência. Segundo a polícia, as mortes podem ter relação com o assassinato do traficante Leon na última terça-feira. Leon morreu com um tiro de escopeta no peito por causa do tráfico. E a suspeita é que o único filho que escapou da morte teria sido o autor do disparo. Na fuga, os criminosos atropelaram um mototaxista na Grande Circular e abandonaram o carro em frente a um motel. O veículo tinha a placa de Manacapuru e aparentava ter sido alterada. Até agora, uma mulher foi detida. Ela é suspeita de dar apoio aos criminosos. A polícia de homicídios investiga o caso. Olha, este caso já tem novos elementos. A gente vai trazer já já para você as novas informações acerca disso. Mas imagine só uma situação criada por uma relação entre traficantes. Um dos filhos que escapou, não estava no local no momento do tiroteio e da execução, é suspeito de tirar a vida de um outro traficante, o traficante Leon. É suspeito de ter dado um tiro de escopeta no peito do traficante. E aí, em vingança, esse grupo armado chega na casa e a ordem é clara. Pelo cenário do crime, pela cena do crime, pela maneira como o crime foi executado, por volta das seis horas da manhã de sábado, tudo indica que a ordem era para matar todo mundo, todo mundo, não deixar ninguém vivo. E foi praticamente isso que aconteceu, porque por sorte, a mulher que estava na casa, a mãe dos dois que foram mortos e mulher desse homem que também foi morto, conseguiu fugir. Esses outros quatro acabaram mortos, e mortos brutalmente, executados a tiros dentro da própria casa em uma medida de surpresa. Porque você percebe que ao chegar ao local, os homens armados arrombaram a porta e já saíram atirando. Na verdade, eles atiraram antes de arrombar a porta. Porque tem uma imagem que mostra muito bem isso para a gente, que é um tiro que foi dado na porta, uma marca de tiro na porta. Olha só, tem um detalhe lá, Cristiano, que é a marca de tiro bem na porta, logo depois da passagem do Fred. Tem uma marca de tiro que aparece muito bem na porta, e que é de uma arma de grosso calibre, de uma pistola .40, a gente estima aqui. Doze horas e dois minutos. Olha, a informação que a gente está trazendo é de um brutal homicídio no Jorge Teixeira. Antes de entrar na casa, eles já atiraram. Antes de arrombar a porta, eles já mandaram bala. Está aqui a marca de bala bem na porta. E certamente aí, eles já feriram alguém. Era alguém que tentou abrir ali a porta para ver quem era, eles já feriram alguém. E daí, começou a carnificina. Daí, eles começaram a atirar, e tiraram a vida a tiros, a bala, de quatro pessoas da mesma família. Volto a dizer, uma relação com o tráfico de drogas de um dos membros desta família, que não foi morto, mas que é suspeito, pelo tráfico, não pela polícia, pelo tráfico, de ter tirado a vida do traficante Leon, com um tiro de escopeta no peito. A vingança foi matar a família inteira, e foi isso que aconteceu. Só que a polícia já entrou no caso no sábado mesmo. A especializada em homicídios e sequestros começou as investigações, conseguiu deter uma mulher que tinha informações do paradeiro, dos supostos autores do homicídio, e hoje já apresentou dois suspeitos, dois suspeitos de participar desta carnificina. 12 horas e 3 minutos. Quem vai trazer os detalhes na tela do agora é o repórter Juscelio Paiva, direto da especializada em homicídios. Pois é, Amaral. Agora pela manhã, a Polícia Civil apresentou dois homens suspeitos de envolvimento na chacina, ocorrida no último sábado no bairro Jorge Teixeira 4. Foram apresentados hoje o Jairo Costa Marinho e o Andréus Moreira Vidinha. De acordo com o delegado Ivo Martins, aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, os três executores do crime estão foragidos. Eles já foram identificados, são o Hugo Leandro dos Santos, conhecido como Léo, o irmão dele, Leandro dos Santos Machado, o Peixinho e também o Frank Wilton Pereira da Silva. Esses três seriam os executores e quem vai passar mais detalhes da dinâmica do crime é o delegado Ivo Martins. Delegado, bom dia. Como é que foi realmente essa chacina? Qual foi a motivação? A motivação se deu por conta de tráfico de drogas. No dia 15, o Gustavo, que é um filho dessa família que foi vitimada, matou um cidadão que é parceiro dos três executores que se encontram foragidos aí, estão sendo procurados. Eles passaram a noite com duas meninas num motel aqui da cidade e por volta das seis da manhã foram praticar as ações. Segundo o depoimento das testemunhas, eles passaram na casa do Andrius e colheram duas armas, a arma longa e um 38, e mais à frente passaram na residência do Jairo, onde colheram o outro revólver 38. Realizaram a ação, matando as quatro pessoas. Então é isso, os três suspeitos que estão sendo procurados já estão com o mandado de prisão preventiva decretado e é questão de dias aí para a Polícia Civil capturá-los, segundo o delegado Ivo Martins. Agora os outros dois, o Jairo e o Andrius, foram autuados por homicídio qualificados e seguirão para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Juscelio Paiva, trazendo para a gente as últimas informações direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a equipe do delegado Ivo Martins, que deu uma resposta muito rápida, efetiva com relação a essas mortes no Jorge Teixeira. A gente percebe, motivadas principalmente pela disputa pelo tráfico de drogas, um crime que tem aí, na morte de um traficante, o desencadeamento de todos os fatos. Três pessoas, essas que estão sendo procuradas. Volta para minhas imagens e coloca na tela, Cristiano Loureiro, o Vugo Léo, que é o Leonardo dos Santos Machado, que está aqui na tela para você acompanhar, que ainda é procurado pela polícia. Na sequência, a gente traz também o outro participante desse crime, que é o Frank Wilton Pereira da Silva, o Frank, que é também procurado pela DHS, e o irmão do Léo, que é o Peixinho, que é o Leandro dos Santos Machado. O Peixinho também participou dessa execução. Esses três que estão sendo procurados, eles foram os autores dos disparos. Eles entraram e atiraram para matar. E observe, a gente falou que havia ali uma arma de grosso calibre. Está aqui ela, é uma escopeta. Uma arma longa, uma escopeta, dois revólveres calibre 38, que estão aí na tela. E você percebe que o tráfico está muito bem armado. São armas que chegam nas mãos dos traficantes e que são todos os dias utilizadas para ameaçar o cidadão de bem e para tirar a vida das pessoas que ficam no caminho do tráfico. E foi isso que aconteceu no Jorge Teixeira, quando quatro pessoas da mesma família perderam a vida de maneira brutal por uma disputa de tráfico de drogas. Volto a dizer, pela explicação da especializada em homicídios e sequestros, o que desencadeou esse crime brutal foi a morte de um traficante. E os três que estão sendo procurados, os três executores, as pessoas que atiraram para matar, esses que aparecem aqui na tela, que aparecem nessas fotografias que estão aqui bem próximas às armas utilizadas no crime, estão sendo procurados e foram eles que puxaram os gatilhos. Foram eles que executaram de maneira brutal essa família. A gente não pode descartar, é claro, a ligação da família com o tráfico de drogas. Mas se o pai ou os irmãos não tiverem ligação, você percebe que apenas uma pessoa da família, esse irmão que é suspeito de ter tirado a vida do traficante e que não foi morto, pode ter desencadeado aquilo que levou à morte de toda uma família, a relação danosa do tráfico de drogas, que continua manchando de sangue as famílias aqui da cidade de Manaus. Coloca na tela a foto dos três, mais uma vez, no geral, para o telespectador ajudar a encontrá-los. 12 e 8. Vamos colocar um por um. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está procurando o Hugo Leonardo dos Santos Machado, conhecido como Léo, autor de um brutal homicídio no Jorge Teixeira. O Frank Wilton Pereira da Silva, o Frank, que também é suspeito de ter atirado. E o Leandro dos Santos Machado, o Peixinho, que também é um dos que participaram dessa chacina, dessa morte brutal, que tirou a vida de quatro pessoas no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia pelo 181. A sua identidade será mantida em sigilo. A gente faz uma pausa na Ronda Policial do Agora para falar sobre o lançamento do Pacto pela Educação, que anuncia pelo menos 28 mil tablets para professores das redes públicas municipais aqui da capital. Rede pública que vai ser equipada com esses equipamentos de última geração para melhorar a educação. Quem vai trazer os detalhes na tela para a gente é a repórter Marquinhos Pereira. Amaral, esse pacto pela educação quer melhorar os índices da educação básica nos próximos três anos. Os prefeitos do interior e também de municípios aqui da região metropolitana de Manaus vieram para cá, para o centro de convenções Vasco-Vasques e eles assinaram esse pacto, estabeleceram algumas metas e 28 mil professores receberam tablets que vão ser usados nas salas de aula para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O governador do estado deixou claro que a meta é melhorar o índice do IDEB, a qualidade do ensino e isso também requer capacitação dos professores. E quando esse alunado chegar para a rede estadual, ele já vem num determinado nível capaz de dar prosseguimento e aí a gente vai corrigindo escada a escada em cada um dos níveis até chegar no ensino superior. Marquinhos Pereira parou agora. Obrigado, Marquinhos. Isso traz para a gente a ideia de que o pacto pela educação firmado entre governo, prefeitura, todos os órgãos envolvidos no processo educacional não ficou só no papel. E é isso que é importante. Em um momento de crise, destinar o dinheiro da educação para melhorar as escolas, para aparelhar as salas de aula, para melhorar a remuneração do professor e alavancar a educação de maneira geral no nosso estado. Eu fico aguardando agora, dentro desse pacto pela educação, a inauguração das escolas de tempo integral. Existe um compromisso para isso. E essas escolas de tempo integral trazem para o Amazonas e principalmente para as famílias a ideia de que o filho vai estudar em uma escola tão boa quanto a escola particular. E no momento em que isso acontece, o cidadão se sente bem ao contribuir com os seus impostos. Se sente bem ao pagar imposto, ao contribuir para a melhoria do estado. Porque ele vai entender que isso, de alguma maneira, está retornando. E principalmente retornando na forma de educação. Se há uma maneira de mudar a crise, se há uma maneira de mudar os políticos corruptos, é investindo em educação. É investindo em base educacional. E o Pacto pela Educação tem essa função dentro do estado do Amazonas que sai na frente e faz isso em um momento muito complicado. É um momento de mudança e um momento de crise. Mas também é um momento de oportunidade. E faz muito bem o governo ao investir nesse momento de crise na educação das nossas crianças e adolescentes. Vamos em frente com o Agora falar da abertura da Semana Nacional de Execuções Trabalhistas. Quem vai trazer esses detalhes para a gente também na tela do programa da comunidade é o repórter Fred Rocha. O objetivo da semana é fazer com que as pessoas recebam das empresas os valores cobrados na justiça de processos já julgados. Serão realizadas pelo menos 1.700 audiências durante esta semana. O evento vai até a próxima sexta-feira. As audiências serão realizadas nas várias trabalhistas de Manaus, de Boa Vista e também do interior. Os processos que fazem parte da Semana Nacional de Execução Trabalhista foram inscritos até o último dia 4 de setembro. A lista com o nome deles e a data da realização você pode conferir no site www.trt11.jus.br Para aqueles processos que não foram inscritos a tempo, basta com que as partes compareçam até o Tribunal Regional do Trabalho, procurem um núcleo para a conciliação. Estão previstas também audiências com pelo menos 26 municípios do Estado do Amazonas que juntos devem uma quantia de quase 31 milhões de reais. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. A gente continua aqui no programa da comunidade falando sobre temas importantes para a sociedade e eu vou trazer para você neste momento um dado do Centro de Valorização da Vida que a gente já falou aqui em outra oportunidade no programa Agora, que diz respeito ao número de suicídio. É muito alto, isso é alarmante, é preocupante, a imprensa não costuma falar sobre esse assunto, mas no momento em que a gente fala, a gente fala de maneira preventiva. Segundo o Centro de Valorização da Vida a cada três minutos quatro pessoas tiram a vida, dão cabo da própria vida e isso traz um problema sério, problemas de ordem social, de ordem familiar que a gente nem imagina. E para prevenir, um grupo de voluntários espíritas fizeram um trabalho aqui em Manaus ali na área do centro e isso faz parte de toda uma programação de conscientização e prevenção ao suicídio que está sendo chamada de Setembro Amarelo. Coloca na tela aí, diretor. Domingão, dia de aproveitar para praticar aquele exercício físico, certo? Errado. O aquecimento aqui tem outro objetivo, prevenir contra o suicídio. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu o mês de setembro como o mês amarelo, uma campanha em prevenção ao suicídio. Então nós estamos ajudando nessa campanha. A ação faz parte da campanha Setembro Amarelo. Atividades de orientação e entrega de panfletos foram feitas durante toda a manhã. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. Se os familiares apoiarem as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm nervosismo, nós podemos prevenir o suicídio. O Grupo Espírita realiza ações durante todo o ano em escolas públicas e também em bairros da periferia de Manaus. Uma das soluções para esse problema está aqui, olha, na interação social. O indivíduo solitário, a solidão, leva a pessoa a pensar besteira. Se está em um nível de depressão complicado, procure ajuda, procure companhia, procure conversar com as pessoas, procure um amigo, procure gente. Gente precisa de gente para ser feliz. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Se está pensando besteira, aí mude de ideia. Pense em Cristo, pense em Deus. Pense que a interação social, isso que as pessoas estão fazendo aqui, é uma solução, uma solução muito boa, muito alegre, muito consistente. 12 horas, 15 minutos, uma boa tarde especial para o meu amigo Davi Gato, que o meu amigo Gato Júnior costuma chamar de Davi Noronha. Eu prefiro chamar ele de Davi Gato porque é a cara do Gato Júnior. Fez aniversário nesse fim de semana, Davizinho, aquele abraço especial da equipe da comunidade. Você sabe, Davi, que o Davi come pouco, sabe? Segundo o Gato Júnior, que desembolsa uma verba considerável durante a semana, o Davi come um x-tudo e aí quando ele termina de comer o x-tudo, ele diz, pai, ainda estou com fome, pede aquele misto duplo para mim. Será que come o Gatinho, o Davi Noronha Gato? Rapaz, come não é brincadeira não, filho do nosso querido repórter cinematográfico Gato Júnior que fez aniversário. 12 e 16, o Davi Noronha Gato Júnior podia trazer, vai ficar muito feliz com essa dica da Marcia Lasmar porque tem tudo a ver com a fome que ele tem que não acaba nunca. Marcinha, é com você. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que que eu estou falando? De trigolino, é claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos e o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafer da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais e você já sabe, com trigolino nada vai estragar seu dia. Amorau, é com você. Obrigado Marcinha, 12 horas, 18 minutos, você que está ligado com a gente em toda a capital e no interior, ainda nesta edição, já já, depois do intervalo, já são 12 e 18, tem mais um sorteio do Semanas Premiadas, se ligue com a gente, porque depois do intervalo, você que está aí do outro lado vai poder ser mais um ganhador ou ganhadora desta mega promoção do Jornal Agora Impresso e do programa Agora. A gente volta já já. Jornal Agora Impresso